1, 2, 3, let's go É rapaziada, é mais uma, chefe de chen que é o louco junto comigo mesmo Tudozinho, ó, eu tô por conta do cara, hein Ih, maior satisfação, tamo junto e misturado É Recife e Rio de Janeiro, 24 com 48 Minha mulher me deixou e disse que não me quer mais Ai, ai, eu tô por conta do carai, ai, ai, eu tô por conta do carai Minha mulher me deixou e disse que não me quer mais Ai, ai, eu tô por conta do carai E ela quer voltar, mas sou eu que não quero mais Ai, ai, eu tô por conta do carai, ai, ai, eu tô por conta do carai Se não passa o rádio que o bonde já tá formado Tá ligado que é mais top e tem que ficar do meu lado Eu vou dar uma de doido e com um bolso cheio de dinheiro Não tem coisa melhor do que ficar solteiro Conhece pelo cheiro e não dá pra resistir Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim É o Chavichanko e o louco Falou no sapatinho, misturou o brega fund Sou eu mesmo, Duduzinho, bagulho é sério Vou falar mesmo porque eu não vou embora misturando as letras Isso é rimar na hora, bagulho é sério que eu vou dizer Falou no sapatinho, Chavichanko e o louco Cheguei ao Duduzinho porque o bagulho é desse jeito Eu vou mandar sem medo Dá um grito nesse baile somente quem tá solteiro E canta Minha mulher me deixou E disse que não me quer mais Ai, ai eu tô por conta do carai E ela quer voltar mas sou eu que não quero mais Ai, 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 eu tô por conta do carai Minha mulher me deixou E disse que não me quer mais Ai, ai eu tô por conta do carai E ela quer voltar, mas sou eu que não quero mais Ai, ai, eu tô por conta do cara É a rapaziada É mais uma chefe, tchê que é o louco junto comigo mesmo Duduzinho, ó, eu tô por conta do cara Minha mulher me deixou e disse que não me quer mais Ai, ai, eu tô por conta do carai Ai, ai, eu tô por conta do carai Minha mulher me deixou e disse que não me quer mais Ai, ai, eu tô por conta do carai E ela quer voltar, mas sou eu que não quero mais Ai, ai, eu tô por conta do carai Ai, ai, eu tô por conta do carai Eu vou passar o rádio que o bode já tá formado Tá ligado que é mais top, tem que ficar do meu lado Eu vou dar uma de doido e com um bolso cheio de dinheiro Não tem coisa melhor do que ficar soltoê Conhece pelo cheiro que não dá pra resistir Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim É o Tchavichanko e o louco Falo no sapatinho, misturou o brega funk Sou eu mesmo, Duduzinho, bagulho é sério Eu vou falar mesmo porque eu não vou embora misturando as letras Isso é rima na hora, bagulho é sério que eu vou dizer Falo no sapatinho, Tchavichanko e o louco Cheguei ao Duduzinho porque o bagulho é desse jeito Eu vou mandar sem medo Dá um grito nesse baile somente quem tá solteiro E canta Minha mulher me deixou e disse que não me quer mais Ai, ai, eu tô por conta do carai E ela quer voltar, mas sou eu que não quero mais Ai, ai, eu tô por conta do carai Minha mulher me deixou e disse que não me quer mais Ai, ai, eu tô por conta do carai Esse é o RIG DDA Da fonte do funk Relíquia do Youtube Ha 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 ha